Olá, eu sou a Secretária de Educação, nós estamos aqui dentro de um transporte escolar do município e nós temos uma notícia importante para você que é pai. Muito bem, meu nome é Silvia, sou documentadora do município e eu estou aqui para falar para vocês sobre o recadastramento do transporte escolar. Tem muita gente ouvindo, a mídia já está falando, já saiu em TV e os pais estão se perguntando o que é isso. Não precisem se preocupar, ninguém vai ficar sem transporte, é só uma organização da Secretaria de Educação para que a gente possa atender vocês assim cada vez melhor. Então é indispensável, pai, você que tem o filho que necessita do transporte escolar, precisa vir até a Secretaria, de acordo com as datas específicas, para fazer esse recadastramento. É uma organização muito importante. Então nós temos esse recadastramento em três etapas. A primeira etapa vai ser com os alunos da Zona Urbana Estadual, os alunos que são do Estado, do dia 8 ao dia 19 de outubro. Então somente os alunos do Estado. Depois os alunos do município, da Zona Urbana também, do dia 22 ao dia 26 de outubro. E por fim, todos os alunos que fazem parte da Zona Rural, tanto o Estado quanto o município, todos os pais devem nos procurar, do dia 29 do 10 até o dia 2 de novembro. Mais uma vez lembrando que ninguém vai ficar sem transporte, é só um recadastramento. Ele tem alguns critérios, tá? E para ver se você se encaixa nesse critério, procura o site da Prefeitura, lá vai estar explicando tudo certinho, e vocês vão poder ter acesso a todas as informações. Pais, e só um detalhe, não esqueçam das datas. Cumpram, por favor, as datas, que nós estaremos lá na Secretaria de Educação para suprir todas as dúvidas que vocês têm. Obrigada. 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 Obrigado.